Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Queridos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira e estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. Há um aspecto bem difícil dentro do nosso movimento espírita na prática mediúnica. Estou falando da chamada doutrinação. Esse trabalho é executado em reuniões, as chamadas reuniões de atendimento espiritual, atendimento fraterno ao desencarnado. Em algumas casas ainda se usa aquele nome antigo que é a desobsessão, a sessão da desobsessão. É aquela reunião em que Espíritos desencarnados, sofredores, necessitados, são trazidos para, através de um médium, serem atendidos. E atendidos como? Através do passe, através da prece, mas essencialmente através da palavra, Através daquilo que nós chamamos de doutrinação, que é uma conversa, é um diálogo. Temos percebido, ao longo do tempo, a dificuldade dessa tarefa, porque é bem difícil mesmo. É difícil, às vezes, perceber as nossas próprias necessidades. Imagina perceber a necessidade do outro e oferecer o socorro adequado. Já que é uma reunião privativa, já que tem um tempo determinado, tem hora de começar, tem hora de acabar. Já que em muitas reuniões e muitas casas são atendidos dois ou três vindas de Espíritos. E muitas vezes, manifestações, comunicações simultâneas. Então, o trabalho é um trabalho de complexidade mesmo. Não é um trabalho comum, não é alguma coisa tão fácil. E aí, fica um pouco difícil. Por quê? Qual é o perfil do doutrinador ou do dialogador? Qual será esse perfil? Em princípio, pode parecer que seja aquele que saiba muito a doutrina e ele sai do setor doutrinário, da divulgação doutrinária como alguém excelente indicado. Já que ele conhece muita doutrina, ele poderá falar de doutrina para o outro. Mas nós temos, assim, alguns aspectos da nossa própria prática mediúnica e falamos até um pouquinho da nossa prática mediúnica no Centro Espírita Leandrini, em que o plano espiritual falou em determinado momento que o grande objetivo da chegada dos Espíritos não é convertê-los. E nesse momento, foi até falado que esse processo de conversão é o que está havendo com cada um de nós. Converter é mudar, é transformar. E quantas vezes, meus amigos, nós vamos à Casa Espírita? Quantas palestras nós ouvimos? Quantos trabalhos somos convidados a realizar? E será que a gente pode falar, assim, tranquilamente, eu já estou convertida? Eu já sou alguém espírita? A gente sabe que as coisas não funcionam bem assim. A conversão é um processo gradual, a gente vai mexendo com aspectos da nossa personalidade, a gente vai trabalhando com determinados conceitos, até que chega um momento em que podemos falar que, naquele aspecto, já estamos convertidos, já mudamos. Mas existem outras questões a serem pensadas, a serem equacionadas. E esse é um ponto bem interessante quando lembramos de Jesus que diz fazer ao outro tudo o que quereis que o outro faça, vos faça. Então, a questão da conversão é uma situação que a gente tem que parar e pensar um pouquinho. Um outro aspecto bem interessante é que, na nossa casa, no Centro Espírita Leão Deni, muitas vezes a criatura chegava e falava assim eu sou médio altivo e altivo foi o nosso querido presidente, um dos presidentes dos fundadores da nossa casa. Eu sou médio altivo, eu quero fazer a caridade. E era bem comum ele falar para a gente assim olha, vai trabalhando, vai se entregando à tarefa, vai se entregando à tarefa e daqui a pouco você vai entender melhor o que é caridade. porque, meus amigos, esse trabalho, ele tem, como todo trabalho, tem um aspecto cooperativo e a gente tem que ter sempre muito cuidado para não nos colocarmos numa posição de superioridade em relação ao Espírito que chega. Se nós, médiums, estamos ali para oferecer ao Espírito alguma coisa que nós temos, com certeza nós aprenderemos muito. Eu sempre falo que os autores, os escritores, os roteiristas se participassem da reunião mediúnica, teriam histórias de vida que a gente, a cada semana, vê que é um ineditismo. Não existem casos. Casos de suicídio, casos de homicídio, casos de apego. Não são casos. Na verdade, cada Espírito que se apresenta é uma individualidade que, pela bondade de Deus, pela misericórdia divina, se nos desvela para um grande aprendizado, para um grande movimento de crescimento, para uma grande troca de experiências. Então, em verdade, nós não estaríamos fazendo a caridade. Na verdade, nós estaríamos compartilhando um momento de grande aprendizado em que alguém aprende com o outro. E vamos brincar, né? E o outro aprende com este alguém. Então, é essa troca que vai fazendo que a gente vai se enriquecendo. E em que essa riqueza de experiência nos ajuda? Nos ajuda a fazer escolhas. Porque quantas vezes, e a gente sabe que para haver a comunicação é necessário que haja uma afinidade, um fio de ligação fluídica, aquele comportamento do Espírito seria ou é exatamente o nosso se a doutrina espírita não permear a nossa vida. E aí, a gente começa a observar em que aquele comportamento, aquela escolha vai levar, qual é a consequência. E quantas vezes falamos assim, meu Deus, eu tenho que mudar esse aspecto, eu tenho que mudar esse conceito, porque se eu continuar desse jeitinho, não vai ser bom para mim. E a nossa reforma moral e a mexida na nossa escala de valores vai acontecendo naturalmente pelo contato com esses companheiros, com esses irmãos. Então, amigos, é esse o momento do grande aprendizado. E isto vai fazendo com que a gente saia daquela vaidade. Eu sou o benfeitor e o outro é o pobre obsessor. A gente vai se sentindo, conforme Jesus falou, como irmãos, filhos amados de um mesmo Pai. Criados e simples e ignorantes e com a mesma destinação que é a perfeição, que é a felicidade inalterável, que é a identificação com as leis de Deus. Assim, vamos nós trabalhando, vamos nós entendendo, vamos nós nos mobilizando em direção ao melhor. E aí, meus amigos, nós temos, assim, uma obra que é basilar, muito boa para o trabalho de atendimento espiritual. Essa obra foi trazida pelo nosso querido Hermínio Miranda. Hermínio Miranda é um pesquisador, foi, né? E está no plano espiritual, com certeza, continuar no trabalho. Um pesquisador espírita, um grande conhecedor da doutrina e podemos até falar um excelente coração, um sentimento muito grande. E ele nos oferece uma obra chamada Diálogo com as Sombras. Esta obra não é psicografada, mas tem um valor inestimável, que é esse valor de trazer experiência para todos nós. Ele traz de forma, assim, bem positiva a sua grande experiência no trato com médios e mediunidades. E, com certeza, essa experiência vem servindo para todos nós trabalhadores. Bem, amigos, estamos aqui conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e, no dia de hoje, nós estamos trazendo aquele papel do doutrinador, do dialogador, nas reuniões de atendimento espiritual ou, nas reuniões, chamada de conversa fraterna com os desencarnados. A chamada desobsessão. Então, amigos, Hermínio Miranda, na obra Diálogo com as Sombras, ele vai trazendo para nós sobre a aptidão. porque tudo tem a vocação e essa vocação é o resultado da experiência como também o compromisso que o dialogador, o doutrinador tem afirmado, tem firmado antes de reencarnar porque a gente sabe que a mediunidade não é algo que vem para uma valinha de condão nem algo que surge de improviso. Quando a gente começar a refletir sobre o planejamento reencarnatório, com certeza, amigos, seremos extremamente mais cuidadosos. Então, ele veio trazendo um pouquinho sobre as qualidades desejáveis a um doutrinador. E ele fala que essa fala, esse dizer acerca, esclarecimento acerca das qualidades, não deve desencorajar aquele que pretende se preparar para a tarefa. E ele fala em preparo, é muito interessante, porque, na verdade, estamos sempre nos preparando. Cada dia, como diz Emmanuel, ele traz um conteúdo vibratório diferente, e essa é a nossa preparação. Ele precisa saber, diz Hermínio Miranda, que está no capítulo As Pessoas, Diálogo com as Sombras, Capítulo As Pessoas, Hermínio Miranda falando acerca dos requisitos para um doutrinador. Ele diz, ele precisa saber que o trabalho é árduo, os riscos são muitos, as qualificações são idealmente rigorosas e numerosas, e nenhuma projeção especial espera. Aqui já dá para a gente pensar um pouquinho, o trabalho é árduo, por quê? Porque é trabalhoso, não é algo mecânico, é algo que vai exigir pensamento, sentimento, fluido. Ele fala dos riscos, e muita gente, meus amigos, não entra para a reunião mediúnica do atendimento, porque fala assim, ah, essa questão dos riscos, eu vou ficar perturbado, não é isso não. O risco é, o trabalho pode dar certo, pode chegar um sucesso, como não chegar? É o risco do fazer, é o risco da exposição, porque na verdade, naquela hora, não tem a maquiagem espiritual. Estamos compartilhando um ambiente fluídico, um ambiente vibratório, então cada um de nós se apresenta tal qual é. E é essa questão do risco, não é? É o risco para a nossa vaidade, porque a gente não gosta muito quando as coisas não ocorrem do jeito que a gente gostaria. Eu mesma, nesse momento, estou assim, regravando esse programa, porque eu gravei, como eu não sou boa em mídia, comecei a gravar e num determinado momento eu dei uma pausa. Quando eu voltei, eu apertei o botão errado, mandei para a Rádio Rio de Janeiro, e aí o operador, o Pablo, falou que a qualidade não estava boa, o programa não podia ir ao ar e iria a reprise. Olha só, gente, é um sucesso, é um risco que a gente corre usando uma tecnologia que a gente não domina totalmente. E quando se, isso é uma tecnologia, um aparelho, imagina, meus irmãos, quando a gente está lidando com gente, quando eu estou lidando com pessoas, eu não tenho a fórmula certa, eu não tenho o ideal, eu estou aprendendo. Então, ele fala, e as qualificações são idealmente rigorosas e numerosas. Olha, gente, o ideal é o que se precisa alcançar, mas temos a realidade e para eu chegar ao ideal, eu tenho que subir a escada da minha realidade, vamos colocar subir a escada. Subir exige esforço, existe até o ditado, para descer qualquer santo ajuda, o subir vai exigir um esforço, então é para dizer que o trabalho, a preparação, ela nunca vai estar pronta, sempre haverá a necessidade de apurar algum aspecto, e ele fala que nenhuma projeção especial espera, por quê? Porque essas reuniões são privativas, o que é isso? É numa salinha fechada, vai exigir ética, a gente mais tarde, em outro programa, vamos falar sobre avaliação e comentários, não é para a gente comentar a dor do outro, e ninguém vai saber que a situação no seu lar melhorou, no seu trabalho, na sua comunidade melhorou, em função daquela tarefa que eu faço parte, não, há um silêncio, há um respeito, então há um trabalho que não gera pausos, por não ser um trabalho público, e aí ele coloca, nosso Hermínio coloca, ao contrário, quanto mais apagado o seu trabalho, mais eficaz e produtivo, dificilmente um doutrinador reunirá tantos e tão grandes atributos pessoais, procuramos aqui traçar um perfil ideal, e como todo ideal, difícil, senão impossível de ser atingido, isso é para ele sair da mania de perfeição, eu estou caminhando, eu estou subindo a escada para o ideal, mas eu sei que eu ainda não atingir, que, então, ele continua a falar para a gente, que isso não desencoraje ninguém a responsabilidade do trabalho, os espíritos amigos saberão dosar as tarefas, segundo as forças e as possibilidades de cada grupo, por outro lado, o doutrinador é usualmente o para-raios predileto do grupo, porque os espíritos atribulados, trazidos ao diálogo, como eles se entendem e se defendem, é nele que identificam a origem dos seus problemas, é ele usualmente o organizador ou o responsável pelo grupo, bem como seu porto a voz, junto ao mundo espiritual. Então, há um processo muito interessante que alguns espíritos hábeis na arte ou no conhecimento do magnetismo, e aí, nesse momento, vale um parêntese, não é para o espírito ser sofredor, ser necessitado, ser chamado obsessor, que ele ignora as questões, não, muitas vezes ele tem uma grande habilidade no trato com o magnetismo. Então, não é por ele ser hábil que ele não saiba usar, e muitas vezes ele utiliza toda a sua força magnética em cima do doutrinador, a fim de embaraçá-lo, a fim de causar um constrangimento, e muitas vezes até, através da palavra, trazendo situações de laleantes ou situações de ofensa para desestabilizá-lo. Então, ele é o centro das atenções naquele momento, e nessa hora, toda a equipe deve estar unida nesse apoio que ele necessita, porque ele é, naquela hora, o ponto de referência daquele trabalho, daquele grupo, junto ao mundo espiritual, e aí vem algo muito interessante, a tarefa é espiritual, os diretores são espirituais, essa consciência a gente tem que ter. No outro dia, conversando com a nossa amada Nádia do Couto Vale, ela falava isso, ela falava assim, ah, com certeza, o trabalho, a resolução é todo espiritual, a gente só entra como co-participante, essa noção tem que passar, porque se eu acho que por ser um profissional da área da saúde, ou das doenças mentais, eu tenho total domínio acerca do desencarnado que vai chegar, e eu vou usar aquela mesma técnica, com certeza, meus amigos, o trabalho não vai ter o sucesso, porque quem trouxe os espíritos foi o plano espiritual, quem sabe da história é o plano espiritual, o doutrinador, o médium, ele vai ter apenas uma fração, ele vai ter apenas uma porção de uma realidade que precisa ser tratada, então, o nosso Hermínio vai falando que o doutrinador não pode deixar de dispor de cinco qualidades ou aptidões básicas. Primeira, formação doutrinária muito sólida, com apoio substituível nos livros na codificação kardeciana, nós sabemos que às vezes a pessoa já exerceu a mediunidade em outros departamentos, em outros setores que trabalham com mediunidade, porque a mediunidade não é invenção da doutrina espírita, mas vamos considerar que ele está exercendo a tarefa na casa espírita, no centro espírita. A partir daí, se a tarefa é na casa espírita, se a tarefa é no centro espírita, a gente vai ter que ter a postura espírita. E para eu ter a postura espírita dentro da tarefa, eu tenho que conhecer o espiritismo e qual é a maneira mais prática, correta, eficaz de eu conhecer o espiritismo através do estudo da doutrina espírita que está contida, está codificada, está simplificada nas cinco obras. O livro dos espíritos, o livro dos médios, o evangelho segundo o espiritismo, o céu e o inferno e a gênese. São essas obras, meus amigos, que a gente precisa compulsar, a gente vai, volta, vê, é o nosso, deveria ser o nosso livro de cabeceira para o entendimento. O segundo ponto é familiaridade com o evangelho de Jesus. Nós necessitamos ter essa finalidade, essa familiaridade, por quê? O evangelho de Jesus, o evangelho segundo o espiritismo, ele fala logo na introdução que tem cinco situações importantes. Os atos comuns da vida de Jesus, os milagres e as predições, as situações de local, os pontos que serviram de dogma para as religiões e a questão moral. E Kardec diz que o evangelho segundo o espiritismo se atém à questão moral. É claro, então, que alguns fatos passados não são narrados. A samaritana, a mulher caraneia, tantos outros fatos não são trazidos, mas que são interessantes muitas vezes para o diálogo, porque muda o foco. Contar o fato, contar a história, quando for conveniente, é muito bom. Então, vamos ter familiaridade com o Novo Testamento, o evangelho de Jesus, autoridade moral, e essa autoridade, gente, não é ser santo. Essa autoridade está contida em a gente ser coerente entre aquilo que a gente fala e aquilo que a gente vive. Vamos trabalhar essa coerência. Vamos ver se o conceito espírita, ele é vida na vida de cada um de nós. Fé e amor. Então, fé e amor é o quarto e o quinto itens que a gente precisa trabalhar muito, porque estamos trabalhando com gente. Fé, sabendo que a espiritualidade não nos colocou numa situação que fosse impossível de ser resolvida, que não fosse boa pra nós. E amor, somos todos filhos de Deus. Para tudo, há solução, que a gente tenha boa vontade e não leve a tarefa como um peso. Assim, amigos, a gente vai estudando, aprendendo e vendo até os aspectos da doutrinação no nosso dia a dia, no nosso lar, na nossa família, no nosso trabalho. Que o Senhor Jesus muito nos abençoe. Um dia de muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma